e bem-vindos a companhia de bebida eu sou Douglas e gente já falei sobre o isso já falei sobre outras bebidas aí como prometi para vocês vou falar um pouco sobre vinho né só o basicão mesmo né que como o whisky e outras bebidas aí é todo complexo né tem vários tipos de vinho aí tem muito bem seco tem tem suave né tem como chama tem uvas diferentes né tem todo uma misca aí atrás do de vinhos aí né de vários países aí também né só falando que vim da outra metido como fermentada aí né e cerveja aí também feito de de grãos aí te é como chama e esqueci cevada né é feito cevada aí né agora já tem pinça tem laje tem é malte é duplo malte né aí é também a cerveja aí só para apresentar eu não vou fazer a degustação deles como que eu falei que eu gosto mais é de coisas mais doce né a única cerveja que eu tomei a aquela azulzinha lá escolpites né e vinho também eu gosto mais doce é o vinho suave né que eu gosto mais quem sabe eu pego essas bebidas para fazer a degustação para vocês aí né mas é isso aí essa foi rapidinho só para as apresentações aí né então se beber não dirige né menor de 18 anos não pode beber bebida bebida alcoólicas grátis não pode gerir bebida alcoólicas deixa o nosso like se inscreva no canal aciona o sininho deixa os seus comentários e divulgue nosso canal até a próxima e aí